Dorival Caymmi O céu abraça a terra, desaga o rio na Bahia Cheje, minha sede é dos rios A minha cor é o arco-piris, minha fome é tanta Planta, flor irmã da bandeira A minha sina é verde e amarela, feito a bananeira Ouro, cobre espelho esmeralda No berço esplêndido, a floresta encalda A manja é dourada ao mar Lavar água sete queda em chama Cobra de ferro, oxumaré, homem e mulher na cama Cheje, duas asas de pomba Presa nas costas, como eu entender Aguentam por um fio Sofrem o bafio da fera O bombardeio de carabouro, a sanha da yanguera Cheje, tua boca do lixo Escarro sangue, de outra ébobitize No canal do mangue O irapuru das cinzas Chama, rebenta a louça Oxumaré, dança em teu mar de lama Dorival Caymmi falou pra Oxum Consilastou em boa companhia O céu abraça a terra Desaga o rio na Bahia Dorival Caymmi falou pra Oxum Consilastou em boa companhia O céu abraça a terra O céu abraça a terra Desaga o rio na Bahia Dorival Caymmi falou pra Oxum Consilastou em boa companhia